Aqui já comigo a jornalista Edna Maciel, agora falando sobre política. Boa tarde, seja bem-vinda de volta. Boa tarde. É, tem que dar uma corritinha, né não? A Edna tirou um pique dali de cima pra cá, rapaz que só vendo. Edna, a gente conversa agora sobre CPI das apostas esportivas, que é presidida pelo piauiense, o deputado progressista Júlio Arco Verde. A CPI foi encerrada, mas não votou o relatório, Edna. Que história é essa? Pois é, tão aguardada, boa tarde mais uma vez a nossa audiência e as colegas, tão aguardada essa CPI dos esportes, um relatório do deputado Felipe Carreiras, que tinha tantos detalhes, olha, estamos vendo ele aí nessa foto, essa CPI chamada de CPI dos esportes, CPI das apostas, vários codinomes, acabou em pizza mesmo, gente, eu tenho que falar assim, viu? Porque foi sem votar o relatório final. Inclusive, tinha sido data, o Felipe Carreiras, que é do PSB de Pernambuco, tá? Otávio, audiência, pra vocês terem uma ideia, tinha sido dada uma data em tempo hábil. O deputado piauiense, Júlio Arco Verde, ele tinha falado, inclusive, as datas eram 19 e 20, tinha muito tempo ainda, para que quem pediu vistas, quem quisesse, tivesse alguma dúvida, consultá-lo ou consultar o relator. Mas ninguém fez isso. Quando chegou, Otávio, na hora da votação, três deputados ou dois, vamos ver aqui o nome deles, vamos dar nomes, né? José Rocha, do União Brasil, do Pará, e, aliás, da Bahia, desculpe, e o Eliton Roberto, do PL da Paraíba. Todos dois pediram, mais uma vez, pra rever, e aí não há mais prazo, porque se encerrava aí nessa última terça-feira. E aí, é claro que o Júlio Arco Verde, em nota, também veio no seu Instagram, dizer que não houve tempo hábil. Então, Otávio, a gente vê como uma, quase que não posso chamar, afirmar, mas quase como uma manobra política, ou vamos dizer, uma estratégia, para que não fosse votada. A gente sabe que nesse relatório tinham propostas que são a favor do bom futebol, para que acabasse com tudo que a gente está vendo aí. Tivemos vários casos notórios no futebol, envolvendo jogadores. Jogadores, envolvido, negócio terrível. Exato. E aí, o que acontece? Mesmo assim, foi aprovado aí, praticamente, o arquivamento do relatório, e agora, como não tem tempo, a explicação é essa, do deputado Júlio Arco Verde. Entre aspas, não há tempo hábil mais. Então, eu vou até pegar aqui para você um trechinho, para que a gente tenha ideia. Eu não falei da data 20? O relatório estava previsto para você votar dia 20. Só que a comissão, como eles sempre fazem, aprovou um requerimento para retirar da pauta. É aquela velha estratégia, gente, de tirar da pauta, ou que você não tem interesse, ou porque vai fazer ainda articulações, para que alguns pontos sejam aprovados. Então, no fim da reunião, a liderança do PP divulgou um comunicado, e também o deputado, que disse que fez um bom trabalho. Eu ouvi a primeira declaração dele, ele dizendo que acha que a CPI fez um bom trabalho, ele avalia que sim, para ele foi uma experiência nova. Ó, Otávio, foi a primeira vez que o deputado piauiense presidiu uma CPI nesses termos. Então, assim, agora, para a gente, trazendo agora para o que uma CPI, o assunto de uma CPI, o tempo que leva uma CPI atrás, eu não acho que foi lucro, não. Viu? O que você acha? Muito trabalhoso, né? Foi muito tempo, muito trabalho. O deputado Júlio Arco Verde, que apesar de estar no primeiro mandato de deputado federal, conta com a ajuda do amigo, do padrinho político, também que é Ciro Nogueira, o deputado Júlio já tem uma boa articulação dentro do Congresso Nacional. Não é à toa que, de primeiro mandato, comanda essa CPI, tem a presidência dessa CPI. Vamos aguardar os desdobramentos. Até porque o progressista, o progressista do deputado Júlio, assumiu o comando do Ministério dos Esportes. Então, tem uma relação, mesmo que distante, mas tem. Mas, olha, você vê o grande objetivo, que era a manipulação, verificar sobre a manipulação das apostas, dos jogos. Existiam, inclusive, dentro desse relatório, sugestões para que não aconteça mais isso, para que a CBF possa ter uma ingestão maior sobre esses casos, que possam ser punidos. Quer dizer, é um assunto que interessa a todos nós, não só quem é ligado ao esporte, mas a todos nós. E isso não aconteceu. Está aí, agora vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Mas essa aí, fatalmente, ela não vai mais para frente. E aí tchau.